Então, o DJ Will da VG, ele perguntou aqui, em questão de valores de uma produção, quais dicas você tem a dar, irmão? Olha só, o cara rimou, hein? Deve ser MC também, se tu fez. Então, cara, em questão de produção, eu considero que existem três tipos de produtores. Esses três tipos vão ganhar três valores diferentes, mano. Pega a visão comigo. Existe o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. São três níveis, tá ligado? Três níveis. E, cara, a depender do nível que cada produtor ou beatmaker esteja, mais ou menos ele ganha, beleza? E eu vou explicar aqui pra vocês esse conceito agora. Cara, o primeiro nível, como eu falei, tem três. O primeiro nível desses três níveis é aquele beatmaker, produtor, iniciante, que não manja... Velho, tá começando, tá... Sabe? O cara tá virjão ainda, tá ligado? Isso todo mundo já passou por uma fase assim. Todo mundo já vai passar por essa fase, que é a fase 1, onde você não consegue cobrar muito pelos seus trabalhos, porque o seu nível de produção não tá tão bom, velho. É a verdade, tipo... Velho, o cara, na verdade, ele nem sabe fazer um beat direito. Às vezes ele faz um beat na sorte, tá ligado? Ele fica um beat meio estranho. E quando você usa o FL Studio por sorte, mano, você também vai conseguir vender beats por sorte, mano. Você vai contar com sua sorte. E eu te garanto que essa não é a melhor maneira de você fazer a parada. Já o tipo 2, mano, o nível 2 de beatmakers, ele já é um nível mais avançado, tá ligado? Já é um nível que já avançou um pouco mais. É aquele beatmaker que já sabe fazer um beat type tal coisa, tipo... Ah, você faz um beat igual àquele cara lá, tá ligado? Ele sabe copiar as coisas, mas ele não tem ainda uma identidade própria. Esse beatmaker já manja de mixagem e masterização, mas ele não é profissional. Ele é meio que intermediário, sacou? Ele tá ali, tá fazendo dele, tá conseguindo ali cobrar seus R$100 por produção, seus R$80, R$90 por produção, mas ele ainda não é um beatmaker excepcional, tá ligado? Agora já tem um beatmaker tipo 3. Esse beatmaker tipo 3 e produtor tipo 3, mano, eu te garanto que esse cara cobra no mínimo R$500 por produção. E olha lá, tá ligado? Ele pode até vender mais caro, tipo R$1.000, R$2.000 na produção, chegando até R$10.000 na produção. Por que, meu tipo, isso que esse cara cobra mais caro? Por que é que ele ganha tanto dinheiro, mano? Por que é que esse cara ganha tanto dinheiro? Por que é que ele merece tanta grana? Simplesmente porque ele tem uma identidade própria, ele foi um cara que já manja de tudo, ele já manja de direção musical, ele já manja de mixagem e masterização, ele já tem uma identidade própria, ele usa instrumentos, tipo, mesmo que sejam instrumentos emulados, ele sabe fazer isso com sabedoria, tá ligado? Você sabe que quando você escuta uma música desse cara, você vai ver que tem uma identidade do início até o fim, sacou? E, cara, simplesmente as pessoas vão atrás dele, não precisa mais correr atrás dos clientes, tá ligado? As pessoas vão correr atrás dele porque sabem que esse cara tem uma mixagem, não, tem uma qualidade no som, uma identidade inconfundível, sacou? Então é pelo nível 3, rapaziada, que vocês têm que, mano, vocês têm que focar, tá ligado? Não adianta você querer ser nível 2 ou nível 1. Nível 2 e nível 1, rapaziada, é só uma passagem que você vai ter. Você vai passar pelo nível 1, você vai passar pelo nível 2, pra você chegar pro nível 3. Mas até lá, até você chegar nesse nível avançado de produção, você tem que, velho, estudar. E é isso aí, rumo ao nível 3, rapaziada.